seção cinco de iracema esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite iracema de josé de alencar a lua cresceu treçóis havia que martim e iracema estavam nas terras dos pitiguaras senhores das margens do camucim e acaraú os estrangeiros tinham sua rede na vasta cabana do grande jacaúna o valente chefe guardou para si a alegria de hospedar o guerreiro branco poti abandonou sua taba para acompanhar seu irmão de guerra na cabana de seu irmão de sangue e gozar dos instantes que sobejavam do amor de iracema para a amizade no coração do guerreiro do mar a sombra já se retirou da face da terra e martim viu que ela não se retirara ainda da face da esposa desde o dia do combate a tristeza mora na alma de iracema a alegria para a esposa só vem de ti quando teus olhos a deixam as lágrimas enchem os seus por que chora filha dos tabajaras esta é a taba dos pitiguaras inimigos de meu povo a vista de iracema já conheceu o crânio de seus irmãos espetado na caiçara o ouvido já escutou o canto de morte dos cativos tabajaras a mão já tocou as armas tintas do sangue de seus pais a esposa pousou as duas mãos nos ombros do guerreiro e reclinou ao peito dele iracema tudo sofre por seu guerreiro e senhor a ata é doce e saborosa quando a machucam azeda tua esposa não quer que seu amor azede teu coração mas que te encha das doçuras do mel volte o sossego ao seio da filha dos tabajaras ela vai deixar a taba dos inimigos de seu povo o cristão caminhou para a cabana de jacaúna o grande chefe alegrou-se vendo chegar seu hóspede mas a alegria fugiu logo de sua fronte guerreira martim dissera o guerreiro branco parte de tua cabana grande chefe alguma coisa te faltou na taba de jacaúna nada faltou ao teu hóspede ele era feliz aqui mas a voz do coração o chama a outros sítios então parte e leva o que é preciso para a viagem tupante fortaleça e traga outra vez a cabana de jacaúna para que ele festeje tua boa vinda poti chegou sabendo que o guerreiro do mar ia partir falou teu irmão te acompanha os guerreiros de poti precisam de seu chefe se tu não queres que eles vão com poti jacaúna os conduzirá à vitória a cabana de poti ficará deserto e triste deserto e triste será o coração de teu irmão longe de ti o guerreiro do mar deixou as margens do rio das garças e caminhou para as terras onde o sol se deita a esposa e o amigo seguem sua marcha passam além da fértil montanha onde a abundância dos frutos criava grande quantidade de mosca de que lhe veio o nome de meruoca atravessam os córregos que levam suas águas ao rio das garças e avistam longe no horizonte uma alta serrania expira o dia nuvem negra voa das bandas do mar são os urubus que pastam nas praias a carniça que o oceano arroja e com a noite tornam ao ninho os viajantes dormem em urubu retama quando o sol voltou chegaram às margens do rio que nasce da quebrada da serra e desce à planície enroscando se como uma cobra suas voltas contínuas enganam a cada passo o peregrino que vai seguindo o tortuoso curso por isso foi chamado mundau perlongando as frescas margens viu martim no seguinte sol os verdes mares e as alvas praias onde as ondas murmurosas às vezes soluçam e outras raivam de fúria rebentando em frocos de espuma os olhos do guerreiro branco se dilataram pela vasta imensidade seu peito suspirou esse mar beijava também as brancas areias do potengi seu berço natal onde ele vira a luz americana arrojou-se nas ondas e pensou banhar seu corpo nas águas da pátria como banhar a sua alma nas saudades dela iracema sentiu chorar lhe o coração mas não tardou que o sorriso de seu guerreiro o acalentasse entretanto poti do alto do coqueiro flechava o saboroso camorupim que brincava na pequena baía do mundau e preparava o moquém para a refeição 21 já descia o sol das alturas do céu chegam os viajantes à foz do rio onde se criam em grande abundância as saborosas traíras suas praias são povoadas pela tribo dos pescadores da grande nação dos pitiguaras eles receberam os estrangeiros com a hospitalidade generosa que era uma lei de sua religião e poti com o respeito que merecia tão grande guerreiro irmão de jacaúna maior chefe da forte gente pitiguara para repousar os viajantes e acompanhá-los na despedida o chefe da tribo recebeu martim iracema e poti na jangada e abrindo a vela à brisa levou-os até muito longe da costa todos os pescadores em suas jangadas seguiam o chefe e atroavam os ares com o canto de saudade e os múrmuros do uraçá que imita os soluços do vento além da tribo dos pescadores estava mais entrada para as serras a tribo dos caçadores eles ocupavam as margens do soipé cobertas de matas onde os veados as gordas pacas e os macios jacus abundavam assim os habitadores dessas margens lhes deram o nome de país da caça o chefe dos caçadores jaguaraçu tinha sua cabana à beira do lago que forma o rio perto do mar aí acharam os viajantes o mesmo agasalho que haviam recebido dos pescadores depois que partiram do soipé os viajantes atravessaram o rio pacoti em cujas margens cresciam as frondosas bananeiras balançando os verdes penachos mais longe o iguape onde a água faz cintura em torno dos cômoros de areia além assomou no horizonte um alto morro de areia que tinha a alvura da espuma do mar o cabo sobranceiro aos coqueiros parece a cabeça calva do condor esperando ali a borrasca que vem dos confins do oceano poti conhece o grande morro das areias perguntou o cristão poti conhece toda a terra que tem os pitiguaras desde as margens do grande rio que forma um braço do mar até à margem do rio onde habita o jaguar ele já esteve no alto do mocoribe e de lá viu correr no mar as grandes igaras dos guerreiros brancos teus inimigos que estão no mearim por que chamas tu mocoribe ao grande morro das areias o pescador da praia que vai na jangada lá onde voa a ati fica triste longe da terra e de sua cabana onde dormem os filhos de seu sangue quando ele volta e que seus olhos primeiro avistam o morro das areias a alegria volta ao seio do homem então ele diz que o morro das areias dá alegria o pescador diz bem porque teu irmão ficou contente como ele vendo o monte das areias martim subiu com poti ao cimo do mocoribe iracema seguindo com os olhos o esposo divagava como a jaçanã em torno do lindo seio que ali fez a terra para receber o mar de passagem ela colhia os doces cajus que aplacam a sede aos guerreiros e apanhava as mimosas conchas para ornar seu colo os viajantes estiveram em mocoribe três sóis depois martim levou seus passos além a esposa e o amigo o seguiram até à embocadura de um rio cujas margens eram alagadas e cobertas de mangue o mar entrando por ele formava uma bacia de água cristalina que parecia cavada na pedra como um camucim o guerreiro cristão ao percorrer essa paragem começou de cismar até ali ele caminhava sem destino movendo seus passos ao acaso não tinha outra intenção mais que afastar-se das tábuas dos pitiguaras para arrancar a tristeza do coração de iracema o cristão sabia por experiência que a viagem acalenta a saudade porque a alma para enquanto o corpo se move agora sentado na praia pensava o guerreiro branco pensa o seio do irmão está aberto para receber seu pensamento teu irmão pensa que este lugar é melhor do que as margens do jaguaribe para a tábua dos guerreiros e sua raça nestas águas as grandes igaras que vêm de longes terras se esconderiam do vento e do mar daqui elas iriam ao mearim destruir os brancos tapuias aliados dos tabajaras inimigos de tua nação o chefe pitiguara meditou e respondeu vai buscar teus guerreiros poti plantará sua taba junto da maeri de seu irmão aproximava-se iracema o cristão mandou com um gesto o silêncio ao chefe pitiguara a voz do esposo se cala e seus olhos se baixam quando chega iracema queres tu que ela se afaste quer teu esposo que chegues mais perto para que sua voz e seus olhos penetrem mais dentro de tua alma a formosa selvagem desfez-se em risos como se desfaz a flor do fruto que desponta e foi depruçar-se na espada do guerreiro iracema te escuta estes campos são alegres e mais serão quando iracema neles habitar que diz teu coração o coração da esposa está sempre alegre junto de seu senhor e guerreiro o cristão seguindo pela margem do rio escolheu um lugar para levantar a cabana poti cortou esteios dos troncos da carnaúba a filha de araquém ligava os leques da palmeira para vestir o teto e as paredes martim cavou a terra com a espada e fabricou a porta das fasquias da taquara quando veio a noite os dois esposos armaram a rede em sua nova cabana e o amigo no copiar que olhava para o nascente xiii poti saudou o amigo e falou assim antes que o pai de jacauna e poti o valente guerreiro jatobá mandar-se sobre todos os guerreiros pitiguaras o grande tacape da nação estava na destra de batuireté o maior chefe pai de jatobá foi ele que veio pelas praias do mar até o rio do jaguar e expulsou os tabajaras para dentro das terras marcando a cada tribo seu lugar depois entrou pelo sertão até a serra que tomou seu nome quando suas estrelas eram muitas e tantas que seu camucim já não cabia às castanhas que marcavam o número o corpo vergou para a terra o braço endureceu como o galho do biratã que não verga seus olhos se escureceram chamou então o guerreiro jatobá e disse filho toma o tacape da nação pitiguara tupã não quer que batuireté o leve mais à guerra pois tirou a força de seu corpo o movimento do seu braço e a luz de seus olhos mas tupã foi bom para ele pois lhe deu um filho como o guerreiro jatobá jatobá empunhou o tacape dos pitiguaras batuireté tomou o bordão de sua velhice e caminhou foi atravessando os vastos sertões até os campos viçosos onde correm as águas que vêm das bandas da noite quando o velho guerreiro arrastava o passo pelas margens e a sombra de seus olhos não lhe deixava que visse mais os frutos nas árvores ou os pássaros no ar ele dizia em sua tristeza ah meus tempos passados a gente que o ouvia chorava a ruína do grande chefe e desde então passando por aqueles lugares repetia suas palavras onde veio chamar-se o rio e os campos quixeramobim batuireté veio pelo caminho das garças até aquela serra que tu vês longe onde primeiro habitou lá no píncaro o velho guerreiro fez seu ninho alto como o gavião para encher o resto de seus dias conversando com tupã seu filho já dorme embaixo da terra e ele ainda na outra lua cismava na porta de sua cabana esperando a noite que traz o grande sono todos os chefes pitiguaras quando acordam à voz da guerra vão pedir ao velho que lhes ensine a vencer porque nenhum outro guerreiro jamais soube como ele combater assim as tribos não o chamam mais pelo nome senão o grande sabedor da guerra maranguabe o chefe poti vai à serra ver seu grande avô mas antes que o dia morra ele estará de volta na cabana de seu irmão tens tu outra vontade o guerreiro branco te acompanha ele quer abraçar o grande chefe dos pitiguaras avô de seu irmão e dizer ao velho que renasce em seu neto martim chamou iracema e partiram ambos guiados pelo pitiguara para a serra do maranguabe que se levantava no horizonte foram seguindo o curso do rio até onde nele entrava o ribeiro de pirapora a cabana do velho guerreiro estava junto das formosas cascatas onde salta o peixe no meio dos borbotões de espuma as águas ali são frescas e macias como a brisa do mar que passa entre as palmas dos coqueiros nas horas da calma batuireté estava sentado sobre uma das lapas da cascata e o sol ardente caía sobre sua cabeça nua de cabelos e cheia de rugas como o genipapo assim dorme o jaburu na borda do lago tinha chegado à cabana do grande maranguabe pai de jatobá e trouxe seu irmão branco para ver o maior guerreiro das nações o velho só abriu as pesadas pálpebras e passou do neto ao estrangeiro um olhar baço depois o peito arquejou e os lábios murmuraram tupã quis que esses olhos vissem antes de se apagarem o gavião branco junto da narceja o abaeté derrubou a fronte aos peitos e não falou mais nem mais se moveu potinho e martim julgaram que ele dormia e se afastaram com respeito para não perturbar o repouso de quem tanto obrara na longa vida iracema que se banhava na próxima cachoeira veio lhes ao encontro trazendo na folha da taioba favos de mel puríssimo discorreram os amigos pelas floridas encostas até que as sombras da montanha se estenderam pelo vale tornaram então ao lugar onde tinham deixado o maranguabe o velho ainda estava lá na mesma atitude com a cabeça derrubada ao peito e os joelhos encostados à fronte as formigas subiam pelo seu corpo e os tuins adejavam em torno e pousavam lhe na calva poti posa a mão no crânio do velho e conheceu que era afinado morrera de velhice então o chefe pitiguara entoou o canto da morte e depois foi à cabana buscar o camocim que transbordava com as castanhas do caju martim contou cinco vezes cinco mãos entretanto iracema colhia na floresta a andiroba de que foi ungido o corpo do velho no camocim onde a mão piedosa do neto o encerrou o vaso fúnebre ficou suspenso ao teto da cabana depois que plantou urtiga em frente à porta para defender contra os animais a oca abandonada poti despediu-se triste daqueles lugares e tornou com seus companheiros à borda do mar vinte e três quatro luas tinham alumiado o céu depois que iracema deixara os campos do ipu e três depois que ela habitava nas praias do mar a cabana de seu esposo a alegria morava em sua alma a filha dos sertões era feliz como a andorinha que abandona o ninho de seus pais e emigra para fabricar novo ninho no país onde começa a estação das flores também iracema achara nas praias do mar um ninho do amor nova pátria para o coração ela discorria as amenas campinas como o colibri borboleteando entre as flores da acácia a luz da manhã já a encontrava suspensa ao ombro do esposo e sorrindo como a enrediça que entrelaça o tronco e todas as manhãs o coroa de nova grinalda martim partia para a caça com poti ela separava-se então dele para mais sentir o desejo de tornar a ele perto havia uma formosa lagoa no meio da verde campina para lá volvia a selvagem o ligeiro passo era a hora do banho da manhã atirava-se a água e nadava com as garças brancas e as vermelhas jaçanãs os guerreiros pitiguaras que apareciam por aquelas paragens chamavam a essa lagoa da beleza porque nela se banhava iracema a mais bela filha da raça de tupã e desde esse tempo as mães vinham de longe mergulhar suas filhas nas águas da porangaba que tinham a virtude de tornar as virgens formosas e amadas pelos guerreiros depois do banho iracema discorria até as faldas da serra do maranguabe onde nascia o ribeiro das marrecas ali cresciam na frescura e sombra as frutas mais saborosas de todo o país delas fazia copiosa provisão e esperava se embalando nas ramas do maracujá que martim tornasse da caça outras vezes não era a gereraú que a levava à sua vontade mas do oposto lado junto da lagoa da sapiranga cujas águas diziam que inflamavam os olhos cerca daí havia um bosque frondoso de muritis que formavam no meio do tabuleiro uma grande ilha de formosas palmeiras iracema gostava do muriti apuá onde o vento suspirava docemente ali expoupava ela o vermelho coco para fabricar a bebida refrigerante adoçada com o mel da abelha que os guerreiros amavam durante a maior calma do dia uma manhã poti guiou martim à caça caminharam para uma serra que se levanta ao lado da outra do maranguabe sua irmã o alto cabeço se curva à semelhança do bico adunco da arara pelo que os guerreiros a chamam aratanha eles subiram pela encosta da guaiúba por onde as águas descem para o vale e foram até o córrego habitado pelas parcas só havia sol no bico da arara quando os caçadores desceram de pacatuba ao tabuleiro de longe viram iracema que viera esperá-los à margem de sua lagoa da porangaba caminhava para eles com o passo altivo da garça que passeia à beira d'água por cima da carioba trazia uma cintura das flores da maniva que era o símbolo da fecundidade colar das mesmas cingia-lhe o colo e ornava os rijos seios palpitantes travou da mão do esposo e a impôs no regaço teu sangue já vive no seio de iracema ela será mãe de teu filho filho dizes tu exclamou o cristão em júbilo a joelhou ali e cingindo a com os braços beijou o ventre fecundo da esposa quando ergueu-se potifalou a felicidade do mancebo é a esposa e o amigo a primeira da alegria o segundo da força o guerreiro sem a esposa é como a árvore sem folhas nem flores nunca ela verá o fruto o guerreiro sem amigo é como a árvore solitária no meio do campo que o vento embalança o fruto dela nunca madura a felicidade do varão é a prole que nasce dele e faz-se orgulho cada guerreiro que sai de suas veias é mais um galho que leva seu nome às nuvens como a grimpa do cedro amado de tupã é o guerreiro que tem uma esposa um amigo e muitos filhos ele nada mais deseja senão a morte gloriosa martim uniu o peito ao peito de poti o coração do esposo e do amigo falou por tua boca o guerreiro branco é feliz chefe dos pitiguaras senhores das praias do mar e a felicidade nasceu para ele na terra das palmeiras onde recende a baunilha e foi gerada do sangue de tua raça que tem no rosto a cor do sol o guerreiro branco não quer mais outra pátria senão a pátria de seu filho e de seu coração ao romper dalva poti partiu para colher as sementes de crajuru que dão a mais bela tinta vermelha e a casca do angico de onde sai a cor negra mais lustrosa de caminho sua flecha certeira abateu o pato selvagem que plainava nos ares e ele arrancou das asas as longas penas subindo ao mocoribe rugiu a inúbia a refega que vinha do mar levou longe o rouco som o búzio dos pescadores do trairi e a trombeta dos caçadores do soipé responderam martim banhou-se n'água do rio e passeou na praia para secar o corpo ao vento e ao sol ao seu lado ia iracema que apanhava o âmbar amarelo que o mar arrojava todas as noites a esposa perfumava seu corpo e a alva rede para que o amor do guerreiro se deleitasse nela voltou poti foi costume da raça filha de tupã que o guerreiro trouxesse no corpo as cores de sua nação traçavam em princípio negras riscas sobre o corpo à semelhança do pelo do coati de onde procedeu o nome dessa arte da pintura guerreira depois variaram as cores e muitos guerreiros costumavam escrever os emblemas de seus feitos o estrangeiro tendo adotado a pátria da esposa e do amigo devia passar por aquela cerimônia para tornar-se um guerreiro vermelho filho de tupã nessa intenção fora poti se prover dos objetos necessários iracema preparou as tintas o chefe embebendo as ramas da pluma traçou pelo corpo os riscos vermelhos e pretos que ornavam a grande nação pitiguara depois pintou na fronte uma flecha e disse assim como a seta traspassa o duro tronco assim o olhar do guerreiro penetra n'alma dos povos no braço um gavião assim como o anageca é das nuvens assim cai o braço do guerreiro sobre o inimigo no pé esquerdo a raiz do coqueiro assim como a pequena raiz agarra na terra o alto coqueiro o pé firme do guerreiro sustenta seu corpo no pé direito pintou uma asa assim como a asa do majoí rompe os ares o pé veloz do guerreiro não tem igual na corrida iracema tomou a rama da pena e pintou uma folha com uma abelha sobre sua voz ressoou entre sorrisos assim como a abelha fabrica mel no coração negro do jacarandá a doçura está no peito do mais valente guerreiro martim abriu os braços e os lábios para receber corpo e alma da esposa meu irmão é um grande guerreiro da nação pitiguara ele precisa de um nome na língua de sua nação o nome de teu irmão está em seu corpo onde o pôs tua mão coateabo exclamou iracema tu disseste eu sou o guerreiro pintado o guerreiro da esposa e do amigo poti deu a seu irmão o arco e o tacape que são as armas nobres do guerreiro iracema havia tecido para ele o cocar e a araçóia ornatos dos chefes ilustres a filha de araquém foi buscar a cabana as iguarias do festim e os vinhos de genipapo e mandioca os guerreiros beberam copiosamente e trançaram as danças alegres durante que volviam em torno dos fogos da alegria ressoavam as canções poti cantava como a cobra que tem duas cabeças em um só corpo assim é a amizade de coateabo e poti acudiu iracema como a ostra que não deixa o rochedo ainda depois de morta assim é iracema junto a seu esposo os guerreiros disseram como o jatobá na floresta assim é o guerreiro coateabo entre o irmão e a esposa seus ramos abraçam os ramos do biratã e sua sombra protege a relva humilde os fogos da alegria arderam até que veio a manhã e com eles durou o festim dos guerreiros seção 6 de iracema esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox a alegria ainda morou na cabana todo o tempo que as espigas de milho levaram a amarelecer uma alvorada caminhava o cristão pela borda do mar sua alma estava cansada o colibri sacia-se de mel e perfume depois adormece em seu branco ninho de cotão até que volta no outro ano à lua das flores como o colibri a alma do guerreiro também satura-se de felicidade e carece de sono e repouso a caça e as excursões pelas montanhas em companhia do amigo as carícias da terna esposa que o esperavam na volta o doce carbeto no copiar da cabana já não acordavam nele as emoções de outrora seu coração ressonava iracema brincava pela praia os olhos dele retiravam se dela para se estenderem pela imensidade dos mares viram umas asas brancas que adejavam pelos campos azuis conheceu o cristão que era uma grande igara de muitas velas como construíam seus irmãos e a saudade da pátria apertou em seu seio alto ia o sol e o guerreiro na praia seguia com os olhos as asas brancas que fugiam debalde a esposa o chamou à cabana debalde ofereceu aos seus olhos as graças dela e os frutos melhores do campo não se moveu o guerreiro senão quando a vela sumiu-se no horizonte poti voltou da serra onde pela primeira vez fora só tinha deixado a serenidade na fronte de seu irmão e achava ali a tristeza martim saiu-lhe ao encontro a igara grande do branco tapuia passou no mar os olhos de teu irmão a viram voar para as margens do mearim onde estão os aliados dos tupinambás inimigos de tua e minha raça poti é senhor de mil arcos se é teu desejo ele te acompanhará com seus guerreiros às margens do mearim para vencer o tapuitinga e seu amigo o traidor tupinambá quando for tempo teu irmão te dirá os guerreiros entraram na cabana onde estava iracema a maviosa canção nesse dia tinha emudecido nos lábios da esposa ela tecia suspirando a franja da rede materna mais larga e espessa que a rede do imeneu poti que a viu tão ocupada falou quando a sabiá canta é o tempo do amor quando emudece fabrica o ninho para a sua prole é o tempo do trabalho meu irmão fala como a rã quando anuncia a chuva mas a sabiá que faz seu ninho não sabe se dormirá nele a voz de iracema gemia seu olhar buscou o esposo martim pensava as palavras de iracema passaram por ele como a brisa pela face lisa da rocha sem eco nem rumores o sol brilhava sempre sobre as praias do mar e as areias refletiam os raios ardentes mas nem a luz que vinha do céu nem a luz que ia da terra espancaram a sombra na alma do cristão cada vez o crepúsculo era maior em sua fronte chegou das margens do acaru um guerreiro pitiguara mandado por jacaúna a seu irmão poti ele veio seguindo o rastro dos viajantes até o trairi onde os pescadores o guiaram à cabana poti estava só no copiar ergueu-se e abaixou a fronte para escutar com respeito e gravidade as palavras que lhe mandava seu irmão pela boca do mensageiro o tapuitinga que estava no mearim veio pelas matas até o princípio da ibiapaba onde fez aliança com irapuã para combater a nação pitiguara eles vão descer da serra às margens do rio em que bebem as garças e onde tu levantaste a taba de teus guerreiros jacaúna te chama para defender os campos de nossos pais teu povo carece de seu maior guerreiro volta às margens do acaraú e teu pé não descansa enquanto não pisar o chão da cabana de jacaúna quando a estiveres dize ao grande chefe teu irmão é chegado à taba de seus guerreiros e tu não mentirás o mensageiro partiu poti vestiu suas armas e caminhou para a várzea guiado pelo passo de coatabo ele o encontrou muito além vagando entre os canaviais que bordam as margens de jacareí o branco tapuia está na ibiapaba para ajudar os tabajaras a combater contra a jacaúna teu irmão corre a defender a terra de seus filhos e a taba onde dorme os camucins de seus pais ele saberá vencer depressa para voltar à tua presença teu irmão parte contigo nada separa dois guerreiros amigos quando troa a inúbia da guerra tu és grande como o mar e bom como o céu os dois amigos abraçaram-se e seguiram com o rosto para as bandas do nascente xvii caminhando caminhando chegaram os guerreiros à margem de um lago que havia nos tabuleiros o cristão parou de repente e voltou o rosto para as bandas do mar a tristeza saiu de seu coração e subiu à afronte meu irmão disse o chefe teu pé criou raiz na terra do amor fica poti voltará breve teu irmão te acompanha ele disse e sua palavra é como a seta de teu arco quando soa é chegada queres tu que iracema te acompanhe às margens do acaraú nós vamos combater seus irmãos a taba dos pitiguaras não terá para ela mais que tristeza e dor a filha dos tabajaras deve ficar que esperas tu então teu irmão se aflige porque a filha dos tabajaras pode ficar triste e abandonar a cabana sem esperar pela sua volta antes de partir ele queria sossegar o espírito da esposa poti refletiu as lágrimas da mulher amolecem o coração do guerreiro como o orvalho da manhã amolece a terra meu irmão é um grande sabedor o esposo deve partir sem ver iracema o cristão avançou poti mandou-lhe que esperasse da aljava de setas que iracema emplumara de penas vermelhas e pretas e suspender aos ombros do esposo tirou uma o chefe pitiguara vibrou o arco a seta atravessou um goiamum que discorria pelas margens do lago e só parou onde a pluma não a deixou mais entrar fincou o guerreiro no chão a flecha com a presa atravessada e tornou para coateabo tu podes partir agora iracema seguirá teu rastro chegando aqui verá tua seta e obedecerá a tua vontade martim sorriu e quebrando um ramo do maracujá a flor da lembrança o entrelaçou na haste da seta e partiu enfim seguido por poti breve desapareceram os dois guerreiros entre as árvores o calor do sol já tinha secado seus passos na beira do lago iracema inquieta veio pela várzea seguindo o rastro do esposo até o tabuleiro as sombras doces vestiam os campos quando ela chegou à beira do lago seus olhos viram a seta do esposo fincada no chão o goiamum trespassado o ramo partido e encheram se de pranto ele manda que iracema ande para trás como o goiamum e guarde sua lembrança como o maracujá guarda sua flor todo o tempo até morrer a filha dos tabajaras retraiu os passos lentamente sem envolver o corpo nem tirar os olhos da seta de seu esposo e tornou a cabana aí sentada à soleira com afronte nos joelhos esperou até que o sono acalentou a dor em seu peito apenas alvorou o dia ela moveu o passo rápido à lagoa e chegou à margem a flecha lá estava como na véspera o esposo não tinha voltado desde então à hora do banho em vez de buscar a lagoa da beleza onde outrora tanto gostara de nadar caminhava para aquela que vira seu esposo abandoná-la sentava junto à flecha até que descia à noite então se recolhia à cabana tão rápida partia de manhã como lenta voltava à tarde os mesmos guerreiros que a tinham visto alegre nas águas da porangaba agora encontrando-a triste e só como a garça viúva na margem do rio chamavam aquele sítio de mocejana abandonada uma vez que a formosa filha de araquém se lamentava à beira da lagoa da mocejana uma voz estridente gritou o seu nome do alto da carnaúba iracema iracema ergueu ela os olhos e viu entre as folhas da palmeira sua linda jandaia que batia as asas e arrufava as penas com o prazer de vê-la a lembrança da pátria apagada pelo amor ressurgiu em seu pensamento viu os formosos campos do ipu as encostas da serra onde nascera a cabana de araquém e teve saudades mas ainda naquele instante não se arrependeu de os ter abandonado seu lábio gazeou encanto a jandaia abrindo as asas esvoaçou lhe em torno e pousou no ombro alongando fagueiro o colo com um negro bico alisou-lhe os cabelos e beliscou a boca vermelha como uma pitanga iracema lembrou-se que tinha sido ingrata para a jandaia esquecendo-a no tempo da felicidade e agora ela vinha para a consolar no tempo da desventura nesta tarde não voltou só a cabana durante o dia seus dedos ágeis teceram o formoso uru de palha que forrou da felpa macia da manguba para agasalhar sua companheira e amiga na seguinte alvorada foi a voz da jandaia que a despertou a linda ave não deixou mais sua senhora ou porque depois da longa ausência não se fartasse de a ver ou porque adivinhasse que ela tinha necessidade de quem a acompanhasse em sua triste solidão 27 uma tarde iracema viu de longe dois guerreiros que avançavam pelas praias do mar seu coração palpitou mais apressado instante depois ela esquecia nos braços do esposo tantos dias de saudade e abandono que passaram na solitária cabana outra vez sua graça encheu os olhos do cristão a alegria voltou a habitar em sua alma como a seca várzea com a vinda do nevoeiro reverdece e matiza se de flores a formosa filha do sertão com a volta do esposo reanimou se e sua beleza esmaltou se de meigos e ternos sorrisos martim e seu irmão haviam chegado à taba de jacaúna quando soava a inúbia eles guiaram ao combate os mil arcos de poti ainda dessa vez os tabajaras apesar da aliança dos brancos tapuias do mearim foram levados de vencida pelos valentes pitiguaras nunca tão disputada vitória e tão reinda pugna se pelejou nos campos que regam o acaraú e o camussim o valor era igual de parte a parte e nenhum dos dois povos fora vencido se o deus da guerra não tivesse decidido dar estas plagas à raça do guerreiro branco aliada dos pitiguaras logo após a vitória o cristão tornara as praias do mar onde construíra sua cabana de novo sentiu em sua alma a sede do amor e tremia de pensar que iracema houvesse partido deixando o ermo aquele sítio tão povoado outrora pela felicidade o cristão amou outra vez a filha do sertão como da primeira vez quando parece que o tempo não poderá exaurir o coração mas breves sóis bastaram para murchar aquelas flores de um coração exilado da pátria o imbu filho da serra se nasceu na várzea porque o vento ou as aves trouxeram a semente vingou achando boa terra e fresca sombra talvez um dia copou a verde folhagem e enflorou mas basta um sopro do mar para tudo murchar as folhas lastram o chão as flores leva-as à brisa como o imbu na várzea era o coração do guerreiro branco na terra selvagem a amizade e o amor o acompanharam e sustiveram algum tempo mas agora longe de sua casa e de seus irmãos sentiu-se em um ermo o amigo e a esposa não chegavam mais à sua existência cheia de grandes e nobres ambições passava os já tão breves agora longos sóis na praia ouvindo gemer o vento e soluçar as ondas os olhos engolfados na imensidade do horizonte buscavam mas em balde discernir do azul diáfano a alvura de uma vela perdida nos mares à distância curta da cabana se elevava à borda do oceano um alto morro de areia pela semelhança com a cabeça do crocodilo o chamavam os pescadores jacarecanga do seio das brancas areias escaldadas pelo ardente sol manava uma água fresca e pura assim destila à dor lágrimas doces de alívio e consolo a esse monte subia o cristão e lá ficava cismando em seu destino às vezes lhe vem à mente a idéia de tornar à sua terra e aos seus mas ele sabe que iracema o acompanhará e essa lembrança lhe remorge o coração cada passo mais que afaste dos campos nativos a filha dos tabajaras agora que não tem o ninho de seu coração para abrigar-se é uma porção da vida que lhe rouba poti conhece que martim deseja estar só e afasta-se discreto o guerreiro sabe o que aflige a alma do seu irmão e tudo espera do tempo porque só o tempo endurece o coração do guerreiro como o cerne do jacarandá iracema também foge dos olhos do esposo porque já percebeu que esses olhos tão amados se turbam com a vista dela e em vez de se encherem de sua beleza como outrora a despedem de si mas os olhos dela não se cansam de acompanhar à parte e de longe o guerreiro senhor que os fez cativos ai dela sentiu já o golpe no coração e como a copaíba ferida no âmago destila lágrimas em fio uma vez o cristão ouviu dentro em sua alma o soluço de iracema seus olhos buscaram o entorno e não a viram a filha de araquém estava além entre as verdes moitas de ubaia sentada na relva o pranto desfiava de seu belo semblante e as gotas que rolavam a uma e uma caíam sobre o regaço onde já palpitava e crescia o filho do amor assim caem as folhas da árvore viçosa antes que amadureça o fruto o que espreme as lágrimas do coração de iracema chora o cajueiro quando fica tronco seco e triste iracema perdeu sua felicidade depois que te separaste dela não estou eu junto a ti teu corpo está aqui mas tua alma voa à terra de teus pais e busca a virgem branca que te espera martim doeu-se os grandes olhos negros que a indiana pousara nele o tinham ferido no âmago o guerreiro branco é teu esposo ele te pertence a formosa tabajara sorriu em sua tristeza quanto tempo há que retiraste de iracema teu espírito antes teu passo te guiava para as frescas serras e os alegres tabuleiros teu pé gostava de pisar a terra da felicidade e seguir o rastro da esposa agora só buscas as praias ardentes porque o mar que lá murmura vem dos campos em que nasceste e o morro das areias porque do alto se avista a igara que passa é a ânsia de combater o tupinambá que volve o passo do guerreiro para as bordas do mar respondeu o cristão iracema continuou teu lábio secou para a esposa como a cana quando ardem os grandes sóis perde o grato mel e as folhas murchas não podem mais brincar quando passa a brisa agora só falas ao vento da praia para que ele leve tua voz à cabana de teus pais a voz do guerreiro branco chama seus irmãos para defender a cabana de iracema e a terra de seu filho quando o inimigo vier a esposa meneou a cabeça quando tu passas no tabuleiro teus olhos fogem do fruto do genipapo e buscam a flor do espinheiro a fruta é saborosa mas tem a cor dos tabajaras a flor tem a alvura das faces da virgem branca se cantam as aves teu ouvido não gosta já de escutar o canto mavioso da graúna mas tua alma se abre para o grito do japim porque ele tem as penas douradas como os cabelos daquela que tu amas a tristeza escurece a vista de iracema e amarga seu lábio mas a alegria há de voltar à alma da esposa como volta à árvore a verde rama quando teu filho deixar o seio de iracema ela morrerá como o abati depois que deu seu fruto então o guerreiro branco não terá mais quem o prenda na terra estrangeira tua voz queima filha de araquém como o sopro que vem dos sertões do icó no tempo dos grandes calores queres tu abandonar teu esposo vem em teus olhos lá o formoso jacarandá que vai subindo às nuvens a seus pés ainda está a seca raiz da murta frondosa que todos os invernos se cobria de rama e bagos vermelhos para abraçar o tronco irmão se ela não morresse o jacarandá não teria sol para crescer àquela altura iracema é a folha escura que faz sombra em tua alma deve cair para que a alegria alumie teu seio o cristão singiu o talhe da formosa indiana e a estreitou ao peito seu lábio levou ao lábio da esposa um beijo mas áspero e amargo poti voltou do banho segue na areia o rastro de coateabo e sobe ao alto da jacarecanga aí encontra o guerreiro em pé no cabeço do monte com os olhos alongados e os braços estendidos para os largos mares o pitiguar às vistas e descobre uma grande gara que vem sulcando os verdes mares impelida pelo vento é a grande gara dos irmãos de meu irmão que vem buscá-lo o cristão suspirou são os guerreiros brancos inimigos de minha raça que buscam as praias da valente nação pitiguara para a guerra da vingança eles foram derrotados com os tabajaras nas margens do camucim agora vêm com seus amigos os tupinambás pelo caminho do mar meu irmão é um grande chefe que pensa ele que deve fazer seu irmão poti chama os caçadores de soipé e os pescadores do trairi nós iremos ao seu encontro poti acordou a voz da inúbia e os dois guerreiros partiram ambos para o mocoribe pouco além viram os guerreiros de jaguaraçu e camoropim que corriam ao grito de guerra o irmão de jacaúna os avisou da vinda do inimigo o grande maracatim corre nas ondas ao longo da terra que se dilata até às margens do parnaíba a lua começava a crescer quando ela deixou as águas do mearim ventos contrários o tinham arrastado para os altos mares muito além de seu destino os guerreiros pitiguaras para não espantar o inimigo se ocultam entre os cajueiros e vão seguindo pela praia a grande gara durante o dia avultam as brancas velas de noite os fogos atravessam a negrura do mar como vagalumes perdidos na mata muitos sóis caminharam assim passam além do camucim e afinal pisam as lindas ribeiras da enseada dos papagaios poti manda um guerreiro ao grande jacaúna e se prepara para o combate martim que subiu ao morro de areia conhece que o maracatim vem recolher no seio da terra e avisa seu irmão o sol já nasceu os guerreiros guaraciabas e os tupinambás seus amigos correm sobre as ondas nas ligeiras pirogas e pojam na praia formam o grande arco e avançam como o cardume do peixe quando corta a correnteza do rio no centro estão os guerreiros do fogo que trazem o raio nas aças os guerreiros do mearim que brandem o tacape mas nação alguma jamais vibrou o arco certeiro como a grande nação pitiguara e poti é o maior chefe de quantos chefes empunharam a inúbia guerreira ao seu lado caminha o irmão tão grande chefe como ele e sabedor das manhas da raça branca dos cabelos do sol durante a noite os pitiguaras fincam na praia a forte caiçara de espinho e levantam contra ela um muro de areia onde o raio esfria e se apaga aí esperam o inimigo martim manda que outros guerreiros subam à copa dos mais altos coqueiros ali defendidos pelas largas palmas esperam o momento do combate a seta de poti foi a primeira que partiu e o chefe dos guaraciabas o primeiro herói que mordeu o pó da terra estrangeira rugem os trovões na destra dos guerreiros brancos mas os raios que desferem mergulham-se na areia ou se perdem nos ares as setas dos pitiguaras já caem do céu já voam da terra e se embebem todas no seio do inimigo cada guerreiro tomba crivado de muitas flechas como a presa que as piranhas disputam nas águas do lago os inimigos embarcam outra vez nas pirogas e voltam ao maracatim em busca dos grandes e pesados trovões que um homem só nem dois podem manejar quando voltam o chefe dos pescadores que corre nas águas do mar como o veloz camoropim de que tomou o nome se arroja nas ondas e mergulha ainda a espuma não se apagara e já a piroga inimiga se afundou parecendo que a tragara uma baleia veio a noite que trouxe o repouso ao romper dalva o maracatim fugia no horizonte para as margens do mearim já caúna chegou não mais para o combate e sim para o festim da vitória nessa hora em que o canto do guerreiro dos pitiguaras celebrava a derrota dos guaraciabas o primeiro filho que o sangue da raça branca gerara nessa terra da liberdade via a luz nos campos da porangaba fim da seção seis gravado por rogério maciel seção sete de iracema esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org de iracema de josé de alencar iracema cuidou que o seio rompia se e buscou à margem do rio onde crescia o coqueiro estreitou se com a haste da palmeira a dor lacerou suas entranhas porém logo o choro infantil inundou todo o seu ser de júbilo a jovem mãe orgulhosa de tanta ventura tomou o tenro filho nos braços e com ele arrojou-se às águas límpidas do rio depois suspendeu-o a teta mimosa seus olhos então o envolviam de tristeza e amor tu és moacir o nascido de meu sofrimento ará pulsada no olho do coqueiro repetiu moacir e desde então a ave amiga em seu canto unia ao nome da mãe o nome do filho o inocente dormia iracema suspirava a jati fabrica o mel no tronco cheiroso do sassafrás toda a lua das flores voa de ramo em ramo colhendo o suco para encher os favos mas ela não prova sua doçura porque a irara devora em uma noite toda a colmeia tua mãe também filho de minha angústia não beberá em teus lábios o mel do sorriso a jovem mãe passou aos ombros a larga faixa de macio algodão que fabricara para trazer o filho sempre unido ao flanco e seguiu pela areia o rastro do esposo que a três sóis partira ela caminhava docemente para não despertar a criancinha adormecida como o passarinho sob a asa materna quando chegou junto ao grande morro das areias viu que o rastro de martim e poti seguia ao longo da praia e adivinhou que eles eram partidos para a guerra seu coração suspirou mas seus olhos secos buscaram o semblante do filho volve o rosto para o mocoribe tu és o morro da alegria mas para ir a sema tu não tens senão tristeza tornando a recente mãe pousou a criança sempre dormida na rede de seu pai viúva e solitária em meio da cabana ela deitou-se ao chão na esteira onde repousava desde que os braços do esposo se não tinham mais aberto para recebê-la a luz da manhã estrava pela cabana e ir a sema viu entrar com ela a sombra de um guerreiro calbi estava em pé na porta a esposa de martim ergueu-se de um ímpeto e saltou avante para proteger o filho seu irmão levantou da rede a ela uns olhos tristes e falou com a voz ainda mais triste não foi a vingança que arrancou o guerreiro calbi aos campos dos tabajaras ele já perdoou foi a vontade de ver ir a sema que trouxe consigo toda a sua alegria então bem-vindo seja o guerreiro calbi na cabana de seu irmão respondeu a esposa abraçando o o nascido de teu seio dorme nesta rede os olhos de calbi gostariam de vê-lo iracema abriu a franja de penas e mostrou o lindo semblante da criança calbi depois que o contemplou por muito tempo entre risos disse ele chupou tua alma e beijou nos olhos da jovem mãe a imagem da criança que não se animava a tocar com receio de ofender a voz trêmula da filha ressoou ainda vive araquém sobre a terra pena ainda depois que tu o deixaste sua cabeça vergou para o peito e não se ergueu mais diz-lhe que iracema é morta já para que ele se console a irmã de calbi preparou a refeição para o guerreiro e armou no copiar a rede da hospitalidade para que ele repousasse das fadigas da jornada quando o viajante satisfez o apetite ergueu-se com estas palavras diz onde está teu esposo e meu irmão para que o guerreiro calbi lhe dê o abraço da amizade os lábios suspirosos da misera esposa se moveram como as pétalas do cárqueto que um sopro amarrota e ficaram mudos mas as lágrimas debulharam dos olhos e caíram em bagas o rosto de calbi anuviou-se teu irmão pensava que a tristeza ficara nos campos que abandonaste porque contigo trouxeste todo o riso dos que te amavam iracema secou os olhos o esposo de iracema partiu com o guerreiro poti para as praias do acaraú antes que três sóis tenham alumiado a terra ele voltará e com ele a alegria a alma da esposa o guerreiro calbi o espera para saber o que ele fez do sorriso que morava em teus lábios a voz do tabajar enrouquecera seu passo inquieto volveu a esmo pela cabana iracema cantava docemente embalando a rede para acalentar o filho a areia da praia creptou sob o pé forte e rijo do guerreiro tabajara que vinha das bordas do mar depois da abundante pesca a jovem mãe cruzou as franjas da rede para que as moscas não inquietassem o filho acalentado e foi ao encontro do irmão calbi vai tornar as montanhas dos tabajaras disse ela com brandura o guerreiro anuviou-se tu despedes teu irmão da cabana para que ele não veja a tristeza que a enche araquém teve muitos filhos em sua mocidade uns a guerra levou e morreram como valentes outros escolheram uma esposa e geraram por sua vez numerosa prole filhos de sua velhice araquém só teve dois iracema é para ele como a rola que o caçador tirou do ninho só resta o guerreiro calbi ao velho pajé para suster seu corpo vergado e guiar seu passo trêmulo calbi partirá quando a sombra deixar o rosto de iracema como vive a estrela da noite vive iracema em sua tristeza só os olhos do esposo podem apagar a sombra em seu rosto parte para que eles não se turvem com tua vista teu irmão parte para agradar tua vontade mas ele voltará todas as vezes que o cajueiro florescer para sentir em seu coração o filho de teu ventre entrou na cabana iracema tirou da rede a criança e ambos mãe e filho palpitaram sobre o peito do guerreiro tabajara depois calbi passou a porta e sumiu-se entre as árvores iracema arrastando o passo trêmulo o acompanhou de longe até que o perdeu de vista na orla da mata aí parou quando o grito da jandaia de envolta com o choro infantil a chamou à cabana a areia fria onde esteve sentada guardou o segredo do pranto que embebera a jovem mãe suspendeu o filho à teta mas a boca infantil não emudeceu o leite escasso não apojava o peito o sangue da infeliz diluía se todo nas lágrimas incessantes que não estancavam dos olhos nenhum chegava aos seios onde se forma o primeiro licor da vida ela dissolveu a alva carimã e preparou ao fogo o mingau para nutrir o filho quando o sol dourou a crista dos montes partiu para a mata levando ao colo a criança adormecida na espessura do bosque está o leito da irara ausente os tenros cachorrinhos gruem enrolando-se uns sobre os outros a formosa tabajara aproxima-se de manso prepara para o filho um berço da macia rama do maracujá e senta-se perto põe num regaço um por um os filhos da irara e lhes abandona os seios mimosos cuja teta rubra com a pitanga ungiu do mel da abelha os cachorrinhos famintos precipitam gulosos e sugam os peitos avaros de leite iracema curte dor como nunca sentiu parece que lhes exaurem a vida mas os seios vão se entumecendo apojaram afinal e o leite ainda rubro do sangue de que se formou esguicha a feliz mãe arroja de seus cachorrinhos e cheia de júbilo mata fome ao filho ele é agora duas vezes filho de sua dor nascido dela e também nutrido a filha de araquém sentiu afinal que suas veias se estancavam e contudo o lábio amargo de tristeza recusava o alimento que devia restaurar lhe as forças o gemido e o suspiro tinham crestado com o sorriso o sabor em sua boca formosa xiii descamba o sol japi sai do mato e corre para a porta da cabana iracema sentada com o filho no colo banha-se nos raios do sol e sente o frio arrepiar-lhe o corpo vendo o animal fiel mensageiro do esposo a esperança reanimou seu coração quis erguer-se para ir ao encontro de seu guerreiro senhor mas os membros débeis se recusaram a sua vontade caiu desfalecida contra o esteio japi lambia-lhe a mão desfalecida e pulava travesso para fazer sorrir a criança soltando uns doces latidos de prazer por vezes afastava-se para correr até a orla da mata e latir chamando o senhor logo tornava a cabana para festejar a mãe e o filho por esse tempo pisava martim os campos amarelos do tauape seu irmão poti o inseparável caminhava a seu lado oito luas havia que lhe deixar as praias da jacarecanga depois de vencidos os guaraciabas na baía dos papagaios o guerreiro cristão quis partir para as margens do mearim onde habitava o bárbaro aliado dos tupinambás poti e seus guerreiros o acompanharam depois que transpuseram o braço corrente do mar que vem da serra de tanatinga e banha as várzeas onde se pesca o piau viram enfim as praias do mearim e a velha tába do bárbaro tapuia a raça dos cabelos do sol cada vez ganhava mais a amizade dos tupinambás crescia o número dos guerreiros brancos que já tinham levantado na ilha a grande itaoca para despedir o raio quando martim viu o que desejava tornou aos campos da porangaba que ele agora trilha já ouve o ronco do mar nas praias do mocoribe já lhe bafeja o rosto o sopro vivo das vagas do oceano quanto mais seu passo o aproxima da cabana mais lento se torna e pesado tem medo de chegar e sente que sua alma vai sofrer quando os olhos tristes e magoados da esposa entrarem nela há muito que a palavra desertou seu lábio seco o amigo respeita este silêncio que ele bem entende é o silêncio do rio quando passa nos lugares profundos e sombrios tanto que os dois guerreiros tocaram as margens do rio ouviram o latir do cão que os chamava e o grito da ará que se lamentava estavam muito próximos à cabana apenas oculta por uma língua de mato o cristão parou calcando a mão no peito para sofrear o coração que saltava como o poraquê o latido de japi é de alegria disse o chefe porque chegou mas a voz da jandaia é de tristeza achará o guerreiro ausente a paz no seio da esposa solitária ou terá a saudade matado em suas entranhas o fruto do amor o cristão moveu o passo vacilante de repente entre os ramos das árvores seus olhos viram sentada à porta da cabana iracema com o filho no regaço e o cão a brincar seu coração o arrastou de um ímpeto e toda a alma lhe estalou nos lábios iracema a triste esposa e mãe só abriu os olhos ouvindo a voz amada com um esforço grande pôde erguer o filho nos braços e apresentá-lo ao pai que o olhava estático em seu amor recebe o filho de teu sangue chegastes a tempo meus seios ingratos já não tinham alimento para dar-lhe pousando a criança nos braços paternos a desventurada mãe desfaleceu como as jeticas se lhe arrancam o bulbo o esposo viu então como a dor tinha murchado seu belo corpo mas a formosura ainda morava nela como o perfume na flor caída do manacá iracema não se ergueu mais da rede onde a pousaram os aflitos braços de martim o terno esposo em que o amor renascera com o júbilo paterno a cercou de carícias que encheram sua alma de alegria mas não a puderam tornar a vida o estame de sua flor se rompera enterra o corpo de tua esposa ao pé do coqueiro que tu amaste quando o vento do mar soprar nas folhas iracema pensará que é tua voz que fala entre seus cabelos o lábimo desceu para sempre o último lampejo despediu-se dos olhos baços poti amparou o irmão em sua grande dor martim sentiu quando um amigo verdadeiro é precioso na desventura é como o outeiro que abriga do vendaval o tronco forte e robusto do biratã quando o broca o cupim o camussim recebeu o corpo de iracema embebido de resinas odoríferas e foi enterrado ao pé do coqueiro à borda do rio martim quebrou um ramo de murta a folha da tristeza e deitou-o no jazigo de sua esposa a jandaia pousada no olho da palmeira repetia tristemente iracema desde então os guerreiros pitiguaras que passavam perto da cabana abandonada e ouviam ressoar a voz plangente da ave amiga se afastavam com a alma cheia de tristeza do coqueiro onde cantava jandaia e foi assim que um dia veio a chamar-se ceará o rio onde crescia o coqueiro e os campos onde serpeja o rio 33 o cajueiro floresceu quatro vezes depois que martim partiu das praias do ceará levando no frágil barco o filho e o cão fiel a jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora o primeiro cearense ainda no berço emigrava da terra da pátria havia aí a predestinação de uma raça poti com seus guerreiros esperava na margem do rio o cristão lhe prometera voltar todas as manhãs subia ao morro das areias e volvia os olhos ao mar a ver se branqueava ao longe a vela amiga afinal volta martim de novo as terras que foram de sua felicidade e são agora de amarga saudade quando seu pé sentiu o calor das brancas areias derramou se por todo o seu ser um fogo ardente que lhe requeimou o coração era o fogo das recordações acesas a chama só aplacou quando ele tocou a terra onde dormia sua esposa porque nesse instante seu coração transudou como o tronco do jatai nos ardentes calores e refrescou sua pena de lágrimas abundantes muitos guerreiros de sua raça acompanharam o chefe branco para fundar com ele a mairie dos cristãos veio também um sacerdote de sua religião de negras vestes para plantar a cruz na terra selvagem poti foi o primeiro que ajoelhou aos pés do sagrado lenho não sofria ele que nada mais o separasse de seu irmão branco por isso que estivessem ambos um só deus como tinham um só coração ele recebeu com o batismo o nome do santo cujo era o dia e o do rei a quem ia servir e sobre os dois o seu na língua dos novos irmãos sua fama cresceu e ainda hoje é o orgulho da terra onde ele viu a luz primeiro a mairie que martim ergueira à margem do rio nas praias do ceará medrou a palavra do deus verdadeiro germinou na terra selvagem e o bronze sagrado ressoou nos vales onde rugia o maracá jacaúna veio habitar nos campos da porangaba para estar perto de seu amigo branco camarão assentou a taba de seus guerreiros nas margens da mocejana tempo depois quando veio albuquerque o grande chefe dos guerreiros brancos martim e camarão partiram para as margens do mearim a castigar o feroz tupinambá e expulsar o branco tapuia era sempre com emoção que o esposo de iracema revia as plagas onde fora tão feliz e as verdes folhas a cuja sombra dormia a formosa tabajara muitas vezes ia sentar-se naquelas doces areias para cismar e acalentar no peito a agra saudade as jandaias cantavam ainda no olho do coqueiro mas não repetiam já o mavioso nome de iracema tudo passa sobre a terra fim da sessão 7 gravado por rogério maciel sessão 8 de iracema esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel iracema de josé de alencar notas argumento histórico em em pero coelho homem nobre da paraíba partiu como capitão mor de descoberta levando uma força de oitenta colonos e oitocentos índios chegou a foz do jaguaribe e aí fundou o povoado que teve o nome de nova lisboa foi esse o primeiro estabelecimento colonial do ceará como pero coelho se visse abandonado dos sócios mandaram-lhe joão soromeio com socorros esse oficial autorizado a fazer cativos para indenização das despesas não respeitou os próprios índios do jaguaribe amigos dos portugueses tal foi a causa da ruína do nascente povoado retiraram se os colonos pelas hostilidades dos indígenas e pero coelho ficou ao desamparo obrigado a voltar à paraíba por terra com sua mulher e filhos pequenos na primeira expedição foi do rio grande do norte um moço de nome martin soares moreno que se ligou de amizade com jacaúna chefe dos índios do litoral e seu irmão poti em 1608 por ordem de dom diogo meneses voltou a dar princípio à regular colonização daquela capitania o que levou a efeito fundando o presídio de nossa senhora do amparo em já caúna que habitava às margens do acaracu veio estabelecer-se com sua tribo nas proximidades do recente povoado para o proteger contra os índios do interior e os franceses que infestavam a costa poti recebeu no batismo o nome de antónio felipe camarão que ilustrou na guerra holandesa seus serviços foram remunerados com o foro de fidalgo a comenda de cristo e o cargo de capitão mor dos índios martin soares moreno chegou a mestre de campo e foi um dos excelentes cabos portugueses que libertaram o brasil da invasão holandesa o ceará deve honrar sua memória como a de um varão prestante e seu verdadeiro fundador pois que o primeiro povoado à foz do rio jaguaribe foi apenas uma tentativa frustrada este é o argumento histórico da lenda em notas especiais se indicarão alguns outros subsídios recebidos dos cronistas do tempo há uma questão histórica relativa a este assunto falo da pátria do camarão que um escritor pernambucano quis pôr em dúvida tirando a glória ao ceará para a dar à sua província este ponto aliás somente contestado nos tempos modernos pelo senhor comendador melo em suas biografias me parece suficientemente elucidado já depois da erudita carta do senhor basílio quaresma torreão publicado no mercantil número vinte e seis de vinte e seis de janeiro de mil oitocentos e sessenta segunda página entretanto farei sempre uma observação em primeiro lugar a tradição oral é uma fonte importante da história e às vezes a mais pura e verdadeira ora na província de ceará em sobral não só referiam se entre gente do povo notícias do camarão como existia uma velha mulher que se dizia dele sobrinha essa tradição foi colhida por diversos escritores entre eles o conspicuo autor da corografia brasílica o autor do valeroso lucideno é dos antigos o único que positivamente afirma ser camarão filho de pernambuco mas além de encontrar essa acerção a versão de outros escritores de nota acresce que berredo explica perfeitamente o dito daquele escritor quando fala da expedição de pero coelho de souza a jaguaribe cite-o naquele tempo e também no de hoje da jurisdição de pernambuco outro ponto é necessário esclarecer para que não me censurem de infiel à verdade histórica é a nação de jacaúna e camarão que alguns pretendem ter sido a tabajara há nisso o manifesto engano em todas as crônicas se fala das tribos de jacaúna e camarão como habitantes do litoral e tanto que auxiliam a fundação do ceará como já haviam auxiliado a da nova lisboa em jaguaribe ora a nação que habitava o litoral entre o parnaíba e o jaguaribe ou o rio grande era a dos pitiguaras como atesta gabriel soares os tabajaras habitavam a serra de ibiapaba e portanto o interior como chefes dos tabajaras são mencionados mel redondo no ceará e grão de abo em piauí esses chefes foram sempre inimigos irreconciliáveis e rancorosos dos portugueses e aliados dos franceses do maranhão que penetraram até ibiapaba jacaúna e camarão são conhecidos por sua aliança firme com os portugueses mas o que solve a questão é o seguinte texto lê-se nas memórias diárias da guerra brasílica do conde de pernambuco janeiro pelo bom procedimento com que havia servido a f camarão o fez el rei capitão mor de todos os índios não somente de sua nação que era pitiguar nas das outras residentes em várias aldeias esta autoridade além de contemporânea testemunhal não pode ser recusada especialmente quando se exprime tão positiva e intencionalmente a respeito do ponto duvidoso página 15 um onde canta a jandaia diz a tradição que ceará significa na língua indígena canto de jandaia aires do casal coreografia brasílica refere essa tradição o senador pompeu em seu excelente dicionário topográfico menciona uma opinião nova para mim que pretende vir ceará da palavra suia caça em virtude da abundância de caça que se encontrava nas margens do rio essa etimologia é forçada para designar quantidade usava a língua tupi da desinência iba a desinência ara junta aos verbos designa o sujeito que exercita a ação atual junta aos nomes o que tem atualmente o objeto exemplo coatiara o que pinta jussara o que tem espinhos ceará é o nome composto de semo cantar forte clamar e ará pequena arara ou periquito essa é a etimologia verdadeira não só conforme com tradição mas com as regras da língua i giral na jangada é uma espécie de estrado onde acomodam os passageiros e às vezes o cobrem de palha em geral é qualquer estiva elevada do solo e suspensa em forquilhas ii rugitar é um verbo de minha composição para o qual peço vênia filinto elísio criou ruidar de ruído iv iracema em guarani significa lábios de mel de ira mel e tembi lábios tembi na composição altera-se em seme como na palavra seme iba p g ii graúna é o pássaro conhecido de cor negra lusidia seu nome vem por corrupção de guíra pássaro e una abreviação de pichuna preto ii jati pequena abelha que fabrica delicioso mel iii ipu chamam ainda hoje no ceará certa quantidade de terra muito fértil que forma grandes coroas ou ilhas no meio dos tabuleiros e sertões e é de preferência procurada para a cultura daí se deriva o nome dessa comarca da província iv tabajaras senhores das aldeias de taba aldeia e jara senhor essa nação dominava o interior da província especialmente a serra de ibiapaba p g ii oiticica árvore frondosa apreciada pela deliciosa frescura que derrama sua sombra ii gará ave paludal muito conhecida pelo nome de guará penso eu que esse nome anda corrompido de sua verdadeira origem que é ig água e ará arara arara d'água também assim chamada pela bela cor vermelha iii arara periquito os indígenas como aumentativo usavam repetir a última sílaba da palavra e às vezes toda a palavra como muré 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 frauta muré muré grande frauta arara vinha a ser pois o aumentativo de ará e significaria a espécie maior do gênero iv uru cestinho que servia de cofre às selvagens para guardar seus objetos de mais preço e estimação v krautá bromélia vulgar de que se tiram fibras tão ou mais finas que as do linho viii jussara palmeira de grandes espinhos das quais servem se ainda hoje para dividir os fios de renda viii uiraçaba alijava de uira seta e a desinência saba coisa própria iii quebrar a flecha era entre os indígenas a maneira simbólica de estabelecer a paz entre as diversas tribos ou mesmo entre dois guerreiros inimigos desde já advertimos que não se estranhe a maneira porque o estrangeiro se exprime falando com os selvagens ao seu perfeito conhecimento dos usos e língua dos indígenas e sobretudo a ter se conformado com eles ao ponto de deixar os trajos europeus e pintar-se deveu martin soares moreno a influência que adquiriu entre os índios do ceará XIX i ibiapaba grande serra que se prolonga ao norte da província e a extrema com piauí significa a terra à parada O doutor Mártios, em seu glossário, lhe atribui outra etimologia. Ibi, terra, e pabe, tudo. A primeira, porém, tem a autoridade de vieira. 2. Igaçaba. De ig, água, e a desinência saba, coisa própria, vaso, pote. 3. Vieste. A saudação usual da hospitalidade era esta. Ere, ioubê, tu vieste. Pa, ai ou tu. Vim, sim. Algebê. Bendito. Veja-se Leri, p. 286. P. 20. 1. Jaguaribe. O maior rio da província. Tirou o nome da quantidade de onças que povoavam suas margens. Jaguar, onça, iba, desinência para exprimir cópia, abundância. 2. Martim. Da origem latina de seu nome, procedente de Marte, deduz o estrangeiro a significação que lhe dá. 3. Pitiguaras. Grande nação de índios que habitava o litoral da província e estendia-se desde o Parnaíba até o Rio Grande do Norte. A ortografia do nome anda muito viciada nas diferentes versões, pelo que se tornou difícil conhecer a etimologia. Ibi significava terra. Ibi-tira veio a significar serra, ou terra alta. Aos vales chamavam os indígenas Ibi-tira-cua, cintura das montanhas. A desinência jara, senhor, acrescentada, formou a palavra Ibi-tiguara, que por corrução deu Pitiguara, senhores dos vales. 5. Mal espírito da floresta. Os indígenas chamavam a esses espíritos Kaipora, habitantes da mata, donde por corrupção veio a palavra Kaipora, introduzida na língua portuguesa em sentido figurado. 5. As mais belas mulheres. Este costume da hospitalidade americana é atestado pelos cronistas. A ele se atribui o belo rasgo de virtude de Anchieta, que para fortalecer a sua castidade, compunha nas praias de Hiperouig o poema da Virgindade de Maria, cujos versos escrevia nas areias úmidas para melhor os polir. Página 21 1. Jurema. Árvore meã, de folhagem espessa. Dá um fruto excessivamente amargo, de cheiro acre, do qual juntamente com as folhas e outros ingredientes preparavam os selvagens uma bebida que tinha o efeito do achixe, de produzir sonhos tão vivos e intensos que a pessoa fruía neles melhor do que na realidade. A fabricação desse licor era um segredo, explorado pelos pajés, em proveito de sua influência. Jurema é composto de Ju, espinho, e Rema, cheiro desagradável. 2. Irapuã. De Ira, mel, Iapuã, redondo. É o nome dado a uma abelha virulenta e brava por causa da forma redonda de sua colmeia. Por corrupção, reduziu-se esse nome, atualmente, a Arapuã. O guerreiro de que se trata aqui é o célebre Mel Redondo, assim chamado pelos cronistas do tempo que traduziram seu nome ao pé da letra. Mel Redondo, chefe dos tabajaras da Serra de Ibiapaba, foi encarniçado inimigo dos portugueses e amigo dos franceses. O nome do rio é Acaracu, de Acará, garça, Co, buraco, toca, ninho, e I, som dúbio entre I e U, que os portugueses ora exprimiam de um, ora de outro modo, significando água. Rio do Ninho das Garças é, pois, a tradução de Acaracu. E Rio das Garças, a de Acaraú. Usou-se aqui da liberdade horaciana para evitar em uma obra literária, obra de gosto e artística, um som áspero e ingrato. De resto, quem sabe se o nome primitivo não foi realmente Acaracu, que se alterou, como tantos outros, pela introdução da consoante? 3. Estrela morta. A estrela polar, por causa da sua imobilidade. Orientavam-se por ela os selvagens durante a noite. Página 22. 1. Boicininga. É a cobra cascavel. De boia, cobra, e sininga, chocalho. 2. Oitibó. É uma ave noturna, espécie de coruja. Página 23. 1. Espíritos da treva. A esses espíritos chamavam os selvagens curupira, meninos maus, de curumim, menino, e pira, mal. 2. Boré. Frauta de bambu, o mesmo que muré. 3. Ocara. Praça circular que ficava no centro da taba, cercada pela estacada, e para a qual abriam todas as casas. Composto de oca, casa, e a desinência ara, que tem. Aquilo que tem a casa, ou onde a casa está. Página 23. 1. Potiuara. Comedor de camarão. De poti e uara. Nome potiguara, que por desprezo davam os inimigos aos pitiguaras, que habitavam as praias e viviam em grande parte da pesca. Este nome dão alguns escritores aos pitiguaras, porque o receberam de seus inimigos. 2. Pocema. Grande alarido que faziam os selvagens nas ocasiões solenes, como em começo de batalha ou nas expansões da alegria. É palavra adotada já na língua portuguesa e inserida no dicionário de Moraes. Vem de pó, mão, e semo, clamar. Clamor das mãos, porque os selvagens acompanhavam o vozear com o bater das palmas e das armas. 3. Andira. Morcego. É em alusão a seu nome que Irapuã dirige logo palavras de desprezo ao velho guerreiro. Página 25. Aracati. Significa este nome bom tempo. De Ara e Catu. Os selvagens do sertão assim chamavam as brisas do mar que sopram regularmente ao cair da tarde e, correndo pelo vale do Jaguaribe, se derramam pelo interior e refrigeram da calma abrasadora do verão. Daí resultou chamar-se Aracati o lugar de onde vinha a monção. Ainda hoje, no Icó, o nome é conservado à brisa da tarde que sopra do mar. Página 25. I. Afflar. Sobre este verbo que introduzi na língua portuguesa do latim aflo, já escrevi o que entendi em nota de uma segunda edição da diva que brevemente há de vir à luz. 2. Ayangá. Davam os indígenas este nome ao espírito do mal. Compõe-se de Anho, só, e Angá, alma. Espírito só, privado de corpo, fantasma. Página 34. I. Camossim. Vaso onde encerravam os indígenas os corpos dos mortos e lhe servia de túmulo. Outros dizem camotim e talvez com melhor ortografia, porque, se não me engano, o nome é corrupção da frase co, buraco, ambira, defunto, anhotim, enterrar. Buraco para enterrar o defunto. Ca, mo, tin. O nome dava-se também a qualquer pote. 2. Guabiroba. Deve ler-se Andiroba. Árvore que dá um azeite amargo. 3. Cabelos do sol. Em Tupi, Guaraciaba. Assim, chamavam os indígenas aos europeus que tinham os cabelos louros. Página 34. I. Moquem. Do verbo mocaem. Assar na labareda. Era a maneira porque os indígenas conservavam a caça para não apodrecer, quando a levavam em viagem. Nas cabanas a tinham no fumeiro. 2. Senhor do caminho. Assim chamaram os indígenas ao guia de Pi, caminho, e Guara, senhor. Página 34. I. O dia vai ficar triste. Os tupis chamavam a tarde Karuka, segundo o dicionário. Segundo Leri, que Karuki a si significa estou triste. Qual destes era o sentido figurado da palavra? Tiraram a imagem da tristeza, da sombra da tarde, ou imagem do crepúsculo, do torvamento do espírito? 2. Jurupari. Demônio. De juru, boca, e apara, torto, aleijado. O boca torta. 3. Ubaia. Fruta conhecida da espécie Eugênia. Significa fruta saudável. De uba, fruta, e aia, saudável. Página 41. 1. Jandaia. Este nome, que anda escrito por diversas maneiras, Yandaia, Yandaia, e em todas alterado, é apenas um adjetivo qualificativo do substantivo Ara. Deriva-se ele das palavras Nying, falar, Antan, duro, forte, áspero, e Ara, desinência verbal que exprime o agente. N-an-tara. Substituído o T por D e o R por I, tornou-se Yandaia, dom de Jandaia, que se traduzirá por periquito grasnador. Do canto desta ave, como se viu, é que vem o nome de Ceará, segundo a etimologia que lhe dá a tradição. 2. Inhuma. Ave noturna palamedéia. A espécie de que se fala aqui é a palamedéia chavária, que canta regularmente à meia-noite. A ortografia melhor, creio, ser Anhuma, talvez de Anho, Só e Anum. Ave agoureira conhecida. Significaria, então, Anum solitário, assim chamado pela tal ou qual semelhança do grito desagradável. P. 43. Inúbia. Trombeta de guerra. Os indígenas, segundo Leiri, as tinham tão grandes que mediam muitos palmos no diâmetro de abertura. P. 45. Guará. Cão selvagem, lobo brasileiro. Provém esta palavra do verbo U, comer, do qual se forma com o relativo G e a desinência Ara, o verbal Guara, comedor. A sílaba final longa é a partícula propositiva ã, que serve para dar força à palavra. Guara-á, realmente comedor, voraz. P. 46. I. Jibóia. Cobra conhecida. Deji, machado e boia, cobra. O nome foi tirado da maneira por que a serpente lança o bote, semelhante ao golpe do machado. Pode traduzir-se bem. Cobra de arremesso. 2. Sucuri. A serpente gigante que habita nos grandes rios e engole um boi. De suu, animal, e curi ou curu, roncador. Animal roncador, porque de feito o ronco da sucuri é medonho. P. 46. I. Se é que tem sangue e não mel. Alusão que faz o velho Andira ao nome de Irapuã, o qual, como se disse, significa mel redondo. 2. Ouve seu trovão. Todo esse episódio do rugido da terra é uma astúcia, como usavam os pagés e os sacerdotes de toda a nação selvagem para se imporem à imaginação do povo. A cabana estava sentada sobre um rochedo, onde havia uma galeria subterrânea que comunicava com a várzea por estreita abertura. 3. Araquém tivera o cuidado de tapar com grandes pedras as duas aberturas para ocultar a gruta dos guerreiros. Nessa ocasião, a fenda inferior estava aberta e o pagé o sabia. Abrindo a fenda superior, o ar encanou-se pelo antro espiral com um estridor medonho e de que pode dar uma ideia o sussurro dos caramujos. O fato é, pois, natural. A aparência, sim, é maravilhosa. 3. Abati n'água. Abati arroz. Iracema serve-se da imagem do arroz que só vista no alagado para exprimir sua alegria. Fim da sessão 8 Gravado por Rogério Maciel